Boa noite, nós fomos acionados a comparecer à região ali próxima, à cidade de Miradouro, posterior à cidade de Miradouro, região conhecida ali como Fazenda dos Martins, onde uma pessoa, hoje na parte da tarde, veio a sofrer um ataque de um jacaré, sendo necessário, inclusive, o socorro dela até a cidade de Fervedor, que foi feito por porculares. A vítima passa bem, teve só uns pequenos pontos na própria cidade, na UPA, de Fervedor, e a própria vítima retirou o jacaré da lagoa que ele foi atacado e conseguiu amarrar o animal próximo do local. Diante da situação, nós deslocamos lá para o local estado e efetuamos a captura do animal, que apresenta bom estado de saúde, mas mesmo diante dessa situação, nós vamos encaminhar aqui para o centro de zoonoses, o veterinário da cidade, vai fazer uma avaliação do animal, posteriormente vai verificar a correta destinação do animal para a reinserção dele no habitat natural.